7h33. Eu vou dar o bom dia pra ela e eu vou dar um bom dia pra você que ficou aí esperando a hora de fazer o seu óculos. A hora é agora, porque tá terminando o show de prêmios, né Samara? Sim, sim. Bom dia. Bom dia, Anny. Bom dia a toda paraíba que nos assiste agora. Se você ainda não aproveitou a promoção do mês de novembro, porque ainda não sabe onde fica a ótica florence, preste atenção no VT que a gente vai apresentar a ótica pra vocês. Tá precisando comprar ou renovar os óculos de grau? Vem pra ótica florence. Armações modernas e sofisticadas, lentes nacionais e importadas. Contamos com laboratórios 100% digital e equipamentos de última geração. Então não deixe pra depois. Passa na ótica florence. Garantimos o melhor preço e cobrimos qualquer orçamento comprovado da concorrência. E ainda parcelamos em até 10 vezes sem juros nos cartões. Ótica florence. Sua satisfação é o reflexo do nosso trabalho. Estamos localizados na Galeria Bambina, Rua Visconde de Pelotas, 162, sala 04, João Pessoa. E a promoção do mês de novembro tá chegando ao fim, porque hoje é o último dia do mês, né? Só tem hoje pra você comprar e ganhar, tá? Então não perde tempo. Não é sorteio. Os primeiros 10 clientes que ligarem agora irão garantir gratuitamente o exame de vista. Então não perde tempo. É apenas para os 10 primeiros clientes ligarem agora. Por quê? Porque a gente não quer que vocês percam tempo. Aí, durante o dia de hoje, aproveitem a promoção. Durante todo o mês de novembro, a gente vem oferecendo a promoção show de prêmios. Comprou, ganhou. Na compra de qualquer lente da linha Roia, você leva gratuitamente a sua promoção com garantia. Fatura um super prêmio e ainda divide tudo em 10 vezes sem juros. Então, pra aproveitar o dia de hoje, aproveita aí, liga agora. Garante o teu exame de vista gratuitamente. E faz os teus óculos com a gente. Agenda teu atendimento. E nós, da Ótica Florenci, gostaríamos de agradecer, em nome de toda a equipe que constrói a Ótica, agradecer a cada um e a cada uma que confiaram, né? E estiveram com a gente durante esse mês, garantindo, como a Anny, né? Eu mesma fui lá, viu? Quando ela veio fazer aqui a oferta pra você aí de casa, eu disse, Samara, já coloque aí a minha vaga no exame de vista que eu vou hoje fazer o meu óculos. Ela demorou, mas chegou. Mas olha, gente, é muito rápido. Você, do ladinho lá da Ótica, vai, faz o seu exame, pega ele bem certinho, vai lá na Ótica, escolhe a sua lente, qualquer lente da linha Roya, já tá garantido. Vai ganhar armação, vai ainda dividir em 10 vezes, já ganhou, né? O exame de vista e ainda vai pegar um super prêmio que é só até hoje. Então não perde tempo, não. Então, nosso muito obrigada de toda a equipe da Ótica Florenci, a cada um e a cada um aqui, confiaram a nós esse importante trabalho, né? Confiando no nosso trabalho e na nossa satisfação e na satisfação de vocês também. Muito obrigada por terem participado e não perde tempo. Aproveita que ainda dá tempo. Hoje é o último dia e os 10 primeiros que ligarem vão garantir o exame de vista gratuitamente, além da armação e de tudo que a gente tem pra oferecer pra vocês. Muito obrigada. Ai, Samara, eu que agradeço. Vou mandar um beijo pra Cileide, no bairro do Zé Américo. Foi lá também, aproveitou a promoção. Pra todos vocês que eu conversei nesse mês inteiro, parabéns por vocês terem ido lá na Ótica Florenci. E pra você que ainda não foi, hoje é o último dia. Vou pedir só uma licencinha, Ana, e mandar um beijo pra Maria Franciele e Sofia Vital, lá da Comunidade São Rafael, que assistem o programa todos os dias e que imploraram. Um beijo da Tia Sam e a gente se vê logo. Tá ótimo. Então um beijo, menina. Samara, um beijo. Mas vem mais promoção por aí, não vem? Vem sim, amanhã tem novidade, viu? Mas vai hoje na Ótica Florenci, tá? Cheiro, Samara. Cheiro. Vai hoje na Ótica Florenci, último dia, pra você correr e ganhar o seu prêmio. 7 e...